Fala galerinha curiosa desse youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Bassan e eu deixo a dica de hoje para explicar para você por que acontece aqueles erros de quando você importa um pdf para o CorelDRAW, o texto vem falhado, ou vem apenas uma palavra, ou uma parte da palavra e o restante dela não aparecer. A gente sabe que a comunicação de Adobe e Corel não é 100%, o CorelDRAW apesar de ter bastante recurso na hora de importar um arquivo, ele ainda tem muitas falhas na hora de importar um pdf, por exemplo, principalmente quando esse pdf ainda contém arquivos que tem texto que quando fecha o arquivo em pdf ele continua texto ao invés de um objeto de linha contornada. No CorelDRAW o objeto contornado é o converter em curvas, que a gente pega um texto e converte em curvas, no Illustrator é um texto que você transforma ele em uma linha contornada. A função final dos dois é igual, mas cada um entende de uma forma. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui do que acontece. Esse aqui é o nosso arquivo que tem que aparecer quando você for fazer a impressão dele, com os textos, enfim. Pode ver que quando eu abro uma área de seleção ele ainda seleciona aqui o texto. Estou com a ferramenta texto selecionada, aqui no meu Acrobat ele ainda está aparecendo como texto. Agora eu vou importar esse objeto no CorelDRAW. Eu já tinha convertido um aqui, mas vou importar esse daqui agora para vocês verem. O CorelDRAW dá a opção para converter em curvas. Vou deixar selecionado e dou um OK. Estão vendo que o texto não veio? Olhem só como tem que ser. E olhem como veio. Então para resolver isso, o que eu faço? Eu abro o Illustrator, abro aquele arquivo que está sem converter. Ele vai me dar a informação que tinha textos aqui, mas na hora que eu estou abrindo ele já vai falar que a parte do texto foi contornada. Que ele é um converter em curvas no CorelDRAW. Então agora todo o meu texto, ele é um desenho. Agora sim eu venho aqui, salvar como. Eu vou salvar de novo aqui para vocês verem. Vou selecionar a opção X1A, que já está selecionado. OK. Salvar PDF. Agora eu vou importar novamente aquele arquivo convertido. Pronto, está resolvido. Tudo que era texto veio como desenho. Agora é só trabalhar o seu arquivo. Espero que tenham gostado da dica. Se gostaram já sabe, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Por favor, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem que trabalham com gráfica ou comunicação visual. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho